Enquanto muitos descansam, tem muita gente que começou 2012 trabalhando. Aqui na rodoviária de Francisco Beltrão, o movimento foi intenso nesses últimos dias e os funcionários das agências tiveram o trabalho dobrado para conseguir atender a demanda do Natal e do Réveillon. No dia 20 até hoje, por exemplo, está bem movimentado, bastante procura. Principalmente na linha mais longa, que é Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu. Então essa procura foi bem intensa nesse dia. Principalmente depois do dia 20, que o pessoal começou a vir de Curitiba. E ontem a gente teve bastante carro extra que veio, dia 21, 22, 23. E a maioria do pessoal voltou ontem à noite. E hoje também está bastante movimentado aqui, a parte da manhã. Então o pessoal que ainda não voltou ontem, uns estão voltando agora de manhã, outros estão voltando à tarde. Eu larguei carro extra agora para Cascavel e Foz às 9 horas, os dois saíram lotados. Então essa passagem mais longa, o movimento se manteve, bem movimentado mesmo. E a procura foi maior no Natal ou agora no Réveillon? A procura foi maior no Natal. Tanto no Natal a gente teve cinco carruessa, e ontem a volta para Curitiba a gente teve só três. Então no Natal teve mais procura. A gente aconselha o pessoal assim como para antecipado, porque como esse programa é melhor. Se você tiver todas as passagens divididas antecipadamente, você tem condições de optar abrir carro para mais horários. Daí acaba não dando aquele tumulto de última hora. E quanto ao atraso dos carros, esse ano não teve muito atraso. Alguns atrasos, por causa da BR que está sendo reformada. Mas se não, o movimento está normal. Enquanto aos atrasos, não teve mais problema. Por isso que é importante que compre passagem com antecedência, com a possibilidade de abrir carro extra para ninguém ficar para uma próxima data. Quais foram os roteiros mais procurados, principalmente aqui na região? Olha, o lugar mais procurado é o litoral catarnense. Esse aí é um dos lugares que a maioria das pessoas aqui, né, curtiram o litoral. Então uma parte que mais, cidades que mais teve procura foi o litoral catarnense. E qual que é a orientação ainda para quem vai voltar para casa, para quem ainda vai pegar estrada nesses dias aqui, para que não acabe tendo problema com falta de passagem, chegar atrasado e tudo mais? É, principalmente essa semana, que o movimento grande deve ir até segunda-feira. É bom que compre com antecedência, pelo menos um dia antes, que a empresa tem a possibilidade de abrir carro extra para atender o cliente.